Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje, estudando, refletindo sobre a revista de novembro de 1868, que contém 14 artigos, vamos ver temáticas bastante variadas e que, como de hábito, nos trarão muitas informações de uma riqueza doutrinária impressionante. A Revista Espírita tem essa característica de diversidade temática e de riqueza doutrinária, onde encontramos aqui mais diretamente esta pedagogia do nobre codificador. Kardec começa com o artigo Epidemia na Ilha Maurícia e ele é que cita a revista de julho de 1867, quando, naquela ocasião, ele recebe uma carta da Ilha Maurícia, alguns chamam de Ilha Maurício, Ilhas Maurícia, enfim, era uma antiga possessão francesa, onde ali estava acontecendo uma epidemia. As pessoas eram tomadas de uma febre que começava fraca, ia gradativamente aumentando este estado de febre e muitas pessoas chegaram a desencarnar por conta dessa epidemia. Kardec retoma este assunto porque ele recebe duas cartas de dois espíritas daquela localidade, porque passado mais de um ano e pouco, um ano e alguns meses, ainda havia resquícios dessa epidemia naquela localidade. E uma das cartas, e nós vamos perceber isso nas duas, como o conhecimento espírita traz esta serenidade, discernimento, calma para enfrentar um momento tão desafiador como uma epidemia, mesmo diante da possível desencarnação, porque milhares de pessoas morreram naquela epidemia. Na segunda carta, o missivista fala de aproximadamente 60 mil pessoas terem morrido naquela epidemia. Já partiram 60 mil almas, diz aqui um dos missivistas. E a primeira carta vai falar justamente a respeito disso. Assim, bem convencida da certeza dessa perspectiva, vivo o dia a dia destacando-me quanto possível das vaidades humanas a fim de facilitar minha passagem ao mundo dos espíritos, onde francamente, de modo algum, me aborreceria de me encontrar em boas condições, bem entendido. Então veja que, e aqui ele menciona na carta, que fazia um mês que não tinha febre e ele falava então desta calma, deste esforço de se transformar moralmente, porque se a desencarnação chegasse pela epidemia ou por uma outra circunstância, ele estava ali com a consciência tranquila e poderia fazer essa partida com essa serenidade. Mal comparando, nós poderíamos lembrar de Paulo, quando o soldado vai cumprir a sentença de morte, decapitando-o, o soldado estava trêmulo diante da presença daquela alma sublime, Paulo de Tarso. E Paulo diz a ele, soldado, cumpre com o teu dever, porque eu já cumpri com o meu. Conta-se que o soldado deu um golpe, ainda por conta dessa insegurança, não conseguindo consumar, somente conseguindo matar Paulo depois do segundo golpe. Então veja a serenidade do homem de bem diante da desencarnação. Kardec vai destacar isso, não é um grande benefício a calma com que ele faz considerar o termo fatal da vida que tanta gente vê aproximar com pavor quantas angústias, tormentos são poupados aos que encaram a morte como uma transformação de seu ser uma transição instantânea sem interrupção da vida espiritual. Então Kardec destaca a importância dessa forma de olhar a vida futura a certeza da imortalidade da alma a certeza do despertar no mundo espiritual que a morte é do corpo, não do espírito que é uma mera passagem retornamos à verdadeira pátria então mesmo diante de uma epidemia o espírita sabia que se chegasse a sua hora e ele tivesse que partir a vida continuaria e por isso ele estava calmo como diz Kardec poupando-o de muitas aflições de muitas angústias e tormentos por conta do medo da morte o medo da morte é um desses medos que aterroriza muitas pessoas trazendo essas aflições e estes receios ao instinto de sobrevivência é claro o fato de acreditarmos na continuidade da vida não significa que nós entregaremos a vida em qualquer circunstância o instinto de preservação é muito forte mas se ela chegar independentemente dos nossos esforços e chegará cedo ou tarde porque a morte física é inevitável mas com esta convicção com o conhecimento espírita como diz aqui Kardec conhecendo o que nos aguarda isso facilita a nossa ida a nossa entrega e o nosso despertar porque uma das causas das apreensões da morte diz Kardec é este receio do desconhecido e a segunda carta continua mais ou menos nessa linha e havia uma comunicação do Dr. Demer de outrora recomendando àqueles enfermos da ilha Maurícia que usassem castanha da Índia e este segundo missivista num dado momento da carta depois de narrar um pouco sobre os efeitos da pandemia da epidemia que tiveram que suspender as atividades espíritas daquela localidade ele comenta que acabaram usando uma outra planta o pinhão da Índia que era conhecido lá naquela localidade então ele pede para que se consultasse o Dr. Demer a respeito disso então Kardec vai fazer novamente elogios a respeito desta força moral que a doutrina espírita propicia muitas vezes nesses momentos mais desafiadores mais penosos da existência Kardec diz cada aflito consolado cada coragem abatida surguida cada progresso moral operado nos paga ao cêntuplo as nossas penas e as nossas fatigas eis ainda uma satisfação que ninguém tem o poder de nos tirar então Kardec superava o cansaço físico toda aquela dedicação que ele dava em prol da divulgação da doutrina espírita por conta dessas cartas das notícias que ele tinha dessas benesses dessas alegrias dessas forças que a doutrina espírita gerava na vida de muitas pessoas e naturalmente como muitas vezes nós vimos acontecer aqui nos estudos da revista Kardec lê as cartas e na sociedade parisiense de estudos espíritas vem duas comunicações extraordinárias uma do próprio Dr. Demer onde ele vai responder a dúvida domicivista a respeito da planta pedindo para que usasse em doses homeopáticas portanto em doses menores e Dr. Demer vai falar um pouco dessas consequências morais da epidemia na Ilha Maurícia ele propõe o seguinte raciocínio os sobreviventes da epidemia será que eles tiraram alguma lição moral daquele evento ele pergunta isso as resoluções tomadas sob o império do medo do remorso muitas vezes permanecem a mesma quando renasce a tranquilidade o que Dr. Demer está propondo é que muitas vezes diante do medo diante da epidemia as pessoas tomam resoluções e medidas mais por conta do medo por pressão da circunstância quando a situação toma um rumo de normalidade e tranquilidade volta-se aos velhos comportamentos ao homem velho então nós temos que tomar cuidado em relação a isso Dr. Demer fala dos flagelos instrumentos que se serve grande cirurgião do universo para extirpar do mundo destinado a marcha para frente os elementos gangrenados então essa comunicação Dr. Demer fala de flagelos que o livro dos espíritos cuida dessa questão nas questões 737 a 741 esses elementos gangrenados nós poderíamos entender aqui aqueles que praticam o mal pelo mal que se comprasem na violência nas guerras nos crimes nos desvios dos valores públicos e etc por conta da emigração sabemos que os flagelos destruidores uma epidemia por exemplo promove essas partidas coletivas e isto vem se acentuando neste momento de transição planetária e desde a chegada do espiritismo a terra ele já iniciou digamos este movimento regenerador do planeta e quando nós pegamos a segunda comunicação de Clelid do Plantier ela também vai falar a respeito da epidemia das ilhas Maurícia vai falar coisas interessantes quando nós juntamos aqui as duas comunicações e hoje nós aqui na terra que vencemos uma pandemia global a covid-19 nós podemos trazer essas comunicações para este atual contexto mas primeiro eu gostaria de mencionar aqui que a mensagem da Clelid do Plantier ela fala que esta epidemia que aconteceu na ilha Maurícia consequência diz ela das influências dos mundos e dos elementos uns sobre os outros elas são preparadas de longa data e sua causa por consequência perfeitamente normal lembra que em outubro de 68 nós estudamos uma comunicação espiritual que falava da influência de sistemas sobre sistemas nebulosas sobre nebulosas planetas sobre planetas então vejo que havia uma interferência dessa natureza colaborando para que aqui na terra acontecesse naquele contexto a epidemia das ilhas Maurícia e um dos missivistas fala que a epidemia foi precedida de uma chuva de estrelas cadentes algo além da normalidade e a comunicação fala que essas estrelas cadentes não eram o presságio mas a causa secundária do flagelo então há informações que os espíritos nos trazem que nós temos é claro uma compreensão ainda limitada mas já passamos a entender o quanto os corpos celestes influenciam uns sobre os outros vimos quando refletimos sobre a citada comunicação de outubro de 68 a respeito desta interconectividade universal como as coisas estão interconectadas e a doutrina espírita vai pouco a pouco nos revelando essas informações e aqui é interessante que o espírito fala que a epidemia iria melhorar e que até o ano novo e daquele ano iria praticamente desaparecer e que uma epidemia local é melhor do que uma epidemia universal que teria trazido um grande dano para a humanidade que ficaria por muito tempo detida na marcha de todo o progresso então quando nós analisamos essas duas comunicações e olhando um pouco para essa questão da covid 19 esta grande pandemia que levou milhões de vidas na terra dentro do olhar espírita nós vamos perceber segundo esta comunicação que estas epidemias localizadas que foram ocorrendo ao longo do tempo e outros eventos outros flagelos tem ou tinham a missão de despertar a terra despertar a humanidade trazer um recado uma advertência moral então nós poderíamos dizer que a pandemia da covid 19 poderia ter sido evitada se a humanidade se alinhasse moralmente se a criatura humana não todos mas de uma maneira geral tivessem refletido sobre o verdadeiro sentido da vida se espiritualizado buscado a educação dos sentimentos a melhora do comportamento a prática do bem a opção pela paz então vejo que vários alertas vinham acontecendo tanto que em o livro dos espíritos questão 738 Kardec pergunta aos espíritos se Deus não teria outros meios de chamar a atenção da humanidade senão apenas os flagelos destruidores e lá diz que Deus tem outros meios e os emprega todos os dias mas o homem não os observa então quando nós analisamos esta comunicação nós ficamos a imaginar aqui realmente se nós olharmos para a história da humanidade os missionários que reencarnaram um exemplo Francisco de Assis trazendo o canto do evangelho relembrando as lições de Jesus tão esquecidas e desprezadas por nós nestes tempos ainda de materialismo comportamental vivencial conforme propõe o espírito Camilo na obra O Tempo de Deus do médium Raul Teixeira quantos alertas quantos flagelos quantos eventos drásticos chamando a atenção da humanidade da criatura humana para a sua essência espiritual para o sentido psicológico da existência para a prática do bem mas nós somos ignorantes tanto que após essa epidemia da Ilha Maurícia e outras epidemias que tivemos gripe espanhola a humanidade ainda optou pelo caminho do erro as duas grandes guerras mundiais que ceifaram também milhões de vidas tivemos e vivemos recentemente uma expectativa de uma nova guerra nosso querido Rivaldo Franco até comenta numa das palestras e depois trouxe pela sua psicografia a excelente obra no rumo do mundo de regeneração do espírito Filomena de Miranda formando a quadrilogia sobre esta temática da transição planetária mas esta última obra em especial falando o porquê da pandemia vemos aqui na comunicação de Clelid do Pantier que era os espíritos não desejavam uma epidemia universal pelos danos de grande porte que geraria para a economia para a saúde para a vida para o emprego etc vimos isso 2020 2021 2022 uma melhora agora estamos gravando este programa em 2023 então já praticamente sob controle este estado da pandemia mas foi necessário pelo descuido moral da criatura humana não necessitávamos conforme vamos encontrando aqui nas entrelinhas dessas comunicações espirituais muitos alertas mas a lei do progresso é inevitável então conforme Filomeno de Miranda propõe na obra no rumo do mundo de regeneração vem a pandemia promovendo estas desencarnações coletivas que Kardec trata nós até anotamos aqui nos itens 32 a 35 da obra Gênesis capítulo 18 os tempos são chegados quando trata dessa questão da mudança do planeta que haveriam essas partidas coletivas para o despertar da massa ou seja trazendo lições especialmente sobre a transitoriedade da vida física o homem achava que estava no comando de tudo que nada poderia tirar o brilho das conquistas materiais e de repente vem uma pandemia demonstrando que o homem não está no controle e que a matéria é transitória portanto esta reflexão em torno da nossa essência espiritual então poderíamos ter sem dúvida alguma evitada mas veio esta epidemia esta pandemia universal trazendo essas lições agora que ela melhorou sobre maneira nós buscamos aquela comunicação do doutor Demer ele propõe será que os habitantes sobreviventes da ilha maurícia estão sabendo aproveitar estão tirando as lições porque muitas vezes conforme nós falamos a pessoa quando está em um estado de emergência propõe mudanças que depois quando retomada a situação de tranquilidade ela não sustenta já tive a oportunidade de visitar pacientes na UTI numa tarefa espírita aplicando passes e as pessoas ali sob o impacto da doença estar numa UTI num ambiente hospitalar falaram não, eu preciso mudar a conduta preciso parar com cigarro preciso parar com álcool preciso me espiritualizar preciso voltar ao templo religioso e muitos ali às vezes nós conhecemos vemos depois que passado o susto da doença quando o organismo emitiu um alerta a pessoa retoma a normalidade volta a velha rotina os velhos valores a que estão condicionados há necessidade de muito esforço muito comprometimento para mudar ideais valores conceitos e comportamentos e o doutor Demer está justamente propondo isso e nós poderíamos trazer isso agora para este período de mais calmaria pós-covid-19 nós olhamos a nossa volta não há uma estatística não há como fazer uma análise absoluta mas olhando a nossa volta podemos dizer infelizmente a maioria das pessoas não souberam tirar as lições da covid mas como propõe filomeno a lei do progresso ela é inevitável do escombro do planeta por conta da pandemia sairá o novo mundo o mundo regenerado as imigrações já começaram de muito tempo nós não essas desencarnações coletivas que acontecem nos flagelos não estamos aqui dizendo que todos os que partiram irão emigrar do planeta é claro que não mas essas partidas coletivas alguns dos espíritos emigrarão mas gera esta comoção este despertamento da massa como diz Allan Kardec na obra A Gênese agora a grande questão é infelizmente a grande maioria não mudou e vai aos poucos retomando o velho comportamento então é uma análise que nós temos que fazer de início individual pós pandemia e agora como está nossa vida nós estamos solidificando algumas mudanças que nós nos propomos ali no momento mais complexo da pandemia estamos sustentando essas mudanças estamos nos espiritualizando estamos agindo como aquele que tem consciência da transitoriedade da vida física e do verdadeiro sentido da vida que é o nosso progresso intelecto moral então vejo que são questões que Kardec traz nessa temática da epidemia das ilhas Maurícia mas que nós sem dúvida alguma podemos agora transportar para a nossa atualidade por isso que vemos as lições da revista espírita profundamente atuais cuidando de uma epidemia que nós podemos trazer essas alertas morais essas recomendações dos espíritos doutor Demer e Cleli do plantier para este momento da nossa vida até para uma reflexão em família veio a advertência divina a terra caminha para ser um mundo melhor e nós como estamos nos comportando estamos já vivendo e construindo em nosso mundo íntimo esses valores do mundo regenerado que a terra se transformará então são questões são assuntos que sempre surgem aqui na revista que a temática da transição planetária está muito presente muito presente e a gente acaba sempre trazendo essas essas ideias essas reflexões que são sempre oportunas para a nossa vida nós vamos percebendo portanto que nunca faltou para a humanidade as advertências divinas de diversas formas missionários reencarnando flagelos destruidores eventos demonstrando que nós vínhamos caminhando de uma maneira geral mal vem este chacoalhão para que a gente possa refletir Kardec segue aqui com o espiritismo em toda parte onde ele segue aquela proposta de resgatar obras da literatura que antes da doutrina espírita já cuidavam da temática porque conforme sempre mencionamos o espiritismo não criou nada novo ele está alicerçado em princípios que são leis divinas que estão presentes desde que o homem caminha na terra a questão da imortalidade do intercâmbio da reencarnação a pluralidade dos mundos habitados etc então Kardec traz aqui um extrato de uma obra a amizade após a morte uma obra publicada em amsterdã em 1753 onde ele cita trechos onde fala justamente dessa questão da influência dos espíritos que já partiram que já partiram entre os queridos amigos familiares que vêem nos visitar e nos inspiram nos envolvem com seus laços de amor a fim de que enquanto nós ainda permaneçamos no corpo possamos agir e trilhar o caminho do bem Kardec cita por exemplo os espíritos bem-aventurados ainda se interessam pela felicidade dos mortais e fazem frequentes visitas aos seus amigos poderiam até aparecer aos seus olhos se as leis do mundo material não lhes impedissem essas visitas que nós recebemos os nossos entes queridos nossos amigos que partiram e certamente tem condições para tanto vem nos visitar naturalmente por isso não há necessidade de evocá-los não há necessidade de fazer apelos a eles nós oramos a Deus oramos a Jesus e ele envia os bons espíritos e esses bons espíritos muitas vezes são esses familiares que tendo condições espirituais naturalmente nos visitarão e nos inspirarão Kardec cita um outro tópico de um filho único morto aos dois anos a sua mãe desde o momento em que minha alma foi libertada de sua incômoda prisão achei-me um ser ativo raciocinante admirado por vos ver chorar por uma pequena massa apenas capaz de respirar que eu acabava de deixar e me encontrava encantado por ter-me dela desembarassado parecemos que estivesse aborrecida pela minha feliz libertação e faz menção ao novo veículo o corpo espiritual então vejam a ideia já desta lei da natureza o intercâmbio espiritual esta relação entre mundo físico e mundo espiritual então Kardec cita cita outros trechos nós não vamos aqui ler para não ficar repetitivo né mas Kardec vai falar então portanto dessas obras anteriores mas aqui na observação de Kardec ele traz um ponto muito interessante ele diz assim temos dito muitas vezes que se o espiritismo tivesse vindo um século mais cedo não teria tido nenhum sucesso disto eis a prova evidente porque esse livro que nós citamos é seguramente do mais puro e do mais profundo espiritismo para que se pudesse apreciá-lo e o compreender seria preciso que as crises morais pelas quais passou o espiritismo humano desde um século e que ele ensinar a discutir as suas crenças mas era preciso também que o niilismo sob suas diversas formas como transição entre a fé cega e a fé raciocinada provasse a sua impotência em satisfazer as necessidades sociais e as legítimas aspirações do espiritismo da humanidade perdão a rápida propagação do espiritismo em nossa época prova que ele veio em seu tempo então vejam Kardec falando as ideias espíritas vinham sendo trabalhadas antes nós já várias vezes abordamos aqui este preparo prévio da espiritualidade nada acontece de inopino de uma para outra hora falamos há pouco dos missionários que reencarnam que vão preparando o caminho muitas vezes citamos aqui São Francisco de Assis o renascimento o iluminismo enfim o positivismo o magnetismo então o campo sendo preparado para a vinda do consolador então o espiritismo aqui Kardec afirma veio no momento exato havia um prévio planejamento da espiritualidade para que ele viesse mesmo em meados do século 19 como diz Kardec onde algumas crises morais deveriam acontecer e o niilismo o materialismo que estava muito intenso naquela época muitos pudessem observar que o materialismo não atingia as legítimas aspirações da humanidade não consolava não transforça moral não preenche a criatura humana era necessário essas deduções por parte de muitos a fim de que o espiritismo pudesse vir na hora certa e veio por isso vindo na hora certa ele teve conforme a Severa Kardec esta rápida propagação Kardec cita mais uma obra A Cabana do Pai Tomás uma obra de 1850 onde falava claramente da reencarnação e é interessante aqui porque a citação da obra fala assim meu pai era um aristocrata creio que em alguma existência anterior ele deve ter pertencido às classes da maior elevada ordem social e que tinha levado consigo na atual todo o orgulho da antiga casta porque esse orgulho lhe era inerente estava na medula de seus ossos posto fosse de uma família pobre e operária então vejam aqui a obra falando da reencarnação é o autor mencionando olha aqui o meu pai era tão orgulhoso embora numa família pobre e operária ele tinha era 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 alguém que trazia consigo né ainda é esses resquícios de uma reencarnação interior onde ele foi aristocrata pertencido a alta classe social certamente fez mau uso da posição social da condição econômica e agora por expiação conforme a doutrina espírita nos ensina ele veio numa vida mais simples em expiação mas mesmo assim mantendo aquela postura orgulhosa que não é desta mas da reencarnação anterior então vejam que a reencarnação aqui um exemplo mas ela realmente vem nos explicar muitas coisas as quais nós não achamos explicação através da unicidade da existência né e aqui o Kardec segue né do pecado original segundo o judaísmo ele vai citar aqui uma obra também fazendo um estudo onde o autor Kardec cita um trecho longo falando que o judaísmo não aceita esta ideia é do pecado original diz aqui que na visão do judaísmo a alma é criada ele diz assim né inocente né sem qualquer tipo de comprometimento respeitamos as religiões que acreditam no pecado original advindo nada de Adão e Eva mas assim como o judaísmo o espiritismo também não aceita esta ideia do pecado original que o sangue do Cristo teria lavado os nossos pecados na cruz e que dali pra frente era necessário o batismo para que as pessoas aqueles que nascem se pudessem se limpar do pecado original cometido por Adão e Eva no Éden né a doutrina espírita nos apresenta não aceita nesse formato até porque é a humanidade não surgiu a partir de Adão e Eva né muitos apresentam Adão como sendo este símbolo da raça adâmica que veio para a terra que nós já comentamos em outros restitutos mas a luz da doutrina espírita se nós Kardec inclusive aborda isso em outros textos que nós poderíamos entender este pecado original como sendo ainda os erros que nós trazemos de vidas passadas ainda não superados então são erros nossos que necessitamos reparar espiar amenizar diluir ou pela expiação ou pela prática do bem porque Simão Pedro anota que o amor cobre uma multidão de erros nós não admitimos na doutrina espírita que possamos herdar erros falhas morais de outrem eu não posso estar espiando por um erro de outrem porque essas questões do comprometimento moral são individuais então poderíamos entender o pecado original como sendo nós ao reencarnarmos ainda trazemos débitos ainda trazemos equívocos que necessitam ser perdão corrigidos por nós próprios na atual reencarnação aí Kardec traz um outro texto também muito interessante os lazeres de um espírita no deserto Kardec recebe uma carta de um capitão do exército da África e ele estava no Saara e sendo espírita já estava lá há muito tempo ele aproveitava a própria natureza ali em volta para refletir sobre a grandeza da vida diz ele para refletir sobre tantas questões que a natureza nos propõe e ele fala que lá estava também com o livro A Gênese de Kardec onde lá no deserto mesmo ali num local inóspito mas possivelmente estando ali a trabalho e ele aproveitava o tempo e tece elogios a diversos pontos da obra A Gênese especialmente no que diz respeito à teoria da evolução como a doutrina espírita propõe e nos é apresentada na obra A Gênese é interessante que mesmo estando num local distante num deserto e Kardec até chama o título aqui Os Lazeres de um Espírita no Deserto a gente percebe que o Espírita deve ter esse comprometimento com o estudo aonde quer que esteja às vezes mesmo estamos de férias a gente tem o hábito de levar uma obra espírita uma breve leitura a fim de que possamos sempre estar alimentando a mente com as coisas elevadas a literatura espírita é vasta há muitas obras muitas oportunidades de enriquecimento intelectual então mesmo em locais e em momentos onde muitos estariam apenas aproveitando o lazer muitas vezes para nós espíritas surge também uma oportunidade para uma boa leitura para uma boa reflexão para um bom aprendizado claro que há um momento do descanso há um momento do entretenimento há um momento do lazer mas o espírita a gente percebe vendo muitos espíritas muitos confrades aproveitando mesmo no momento de férias de lazer a pessoa vai pegar um voo eu tenho o hábito a gente vai fazer uma viagem de avião às vezes vai ficar ali duas horas três horas no avião aproveitando para ler uma obra espírita para ler ou uma boa obra que traga um enriquecimento intelectual cultural às vezes nós vamos evitando matar o tempo desperdiçar a inutilidade do tempo mesmo em lazer mesmo em locais surgindo a oportunidade de veremos a boa leitura e aqui até a questão da natureza às vezes uma caminhada na praia que estamos fazendo mesmo de férias podemos elevar o nosso pensamento na direção do divino agradecer aquele momento olhar a natureza ver a perfeição da natureza que reflete a perfeição do criador enfim tantas coisas nós podemos refletir nesses momentos Kardec traz aqui o fenômeno de linguística também uma questão muito interessante um fato que chegou ao seu conhecimento publicado no jornal uma menina de 5 anos de idade que até aos 3 anos ficou sem falar e nasceu na Inglaterra e depois quando começou a falar se negava a falar o inglês e falava uma língua aparentemente desconhecida que as pessoas não entendiam parece que misturando muitas línguas e Kardec após ler essa questão na sociedade de Paris discutir essa questão os pais estavam desolados com essa situação tentavam ensinar o inglês mas ela se negava a falar o inglês e usava uma língua muito especial diferente só ela sabia aí lida a mensagem na sociedade de Paris os espíritos vieram explicar que somente a reencarnação que nada tem a ver com não tem causa biológica não tinha causa física que este espírito da menina numa existência anterior teve a ideia de criar uma linguagem universal a fim de permitir que os homens de todas as nações pudessem se entender e ela tinha começado a compor esta língua na vida anterior que diz aqui constituía de fragmentos de diversas línguas a língua inglesa ali era desconhecida tinha ouvido ingleses falar mas achava uma língua detestável e desagradável quando esteve voltou para a erraticidade pôs-se continuou na tarefa de compor um vocabulário próprio particular reencarnou-se entre os ingleses diz aqui com o desprezo que tinha por sua língua e com a determinação de não o falar os laços que o prendem a esse corpo são bastante elásticos para manter ela no estado de sempre desprendimento o que deixa esta lembrança bem distinta do seu passado e da sua resolução de não falar inglês e usar aquela língua que ela começou a construir numa reencarnação anterior e deu continuidade no mundo espiritual aí diz assim no final da mensagem que ele veio com o desprezo pela língua inglesa e nessa situação justamente como missão de provocar as pesquisas psicológicas olha só sem a reencarnação como nós explicaríamos este fato nasceu na Inglaterra detestava o inglês criança de 5 anos não falava inglês se negava falava inglês demorou para falar e quando começou utilizava-se de uma língua criada por ela que ninguém conhecia então somente a reencarnação porque ela veio com essa lembrança dessa forma como diz Kardec para suscitar pesquisas em torno dessa temática como vimos aqui muitas crianças ou adultos que lembram de vidas passadas é uma exceção não trazem o bloqueio trazem a lembrança para que? para fomentar para a humanidade esta reflexão em torno da pluralidade das existências para que a ciência possa pesquisar como muitos cientistas pesquisaram e pesquisam essas lembranças vão a fundo buscam as informações comprovam e vão estudando a reencarnação então tem um sentido este tipo de reencarnação música do espaço Kardec traz uma carta de uma jovem que tocava música violino gostava de música e que em alguns momentos na sua casa ela pôde escutar e outras pessoas também escutaram a música uma música ambiente que não tinha causa material mas uma causa espiritual várias vezes isto acontecia e isto é um fenômeno espiritual onde os espíritos se utilizando talvez ela própria médium de efeitos físicos alguns dos amigos cedendo o ectoplasma o fluido magnético animal e produziam esses fenômenos de sons espirituais no ambiente muitas pessoas relatam experiências análogas a essa que a doutrina espírita muito bem explica são fenômenos espirituais que comprovam a ação dos espíritos sobre a matéria inclusive um casal amigo nosso que mora nos Estados Unidos espírita ambos hospedando o Divaldo Pereira Franco que sabemos que médium de efeitos físicos também estavam lá à noite dormindo com o Divaldo na casa e eles acordam com um som imenso de música clássica assustados com o barulho durou alguns segundos né e depois eles foram descobrir que era uma música espiritual que foi possível graças ao ectoplasma do Divaldo deles né mas foi preciso muito ectoplasma né a ação dos espíritos para produzir 15 durou 10 20 segundos de uma música sublime que tocou no ambiente né então Kardec narra esse fato o espiritualismo e o ideal na arte e na poesia dos gregos Kardec traz à tona aqui uma obra que vai justamente falar o quanto o materialismo empobrece a arte a música a poesia porque pouco inspiração traz ao passo que as doutrinas espiritualistas né diz aqui o autor abrem em todos os sentidos a vida às nobres aspirações entretenham o homem com o futuro e a imortalidade dizem ao poeta e ao artista que há um belo ideal do qual as mais belas aspirações humanas não passam de pálidos reflexos né então vejam que o quanto essa ideia espiritual moralidade inspira né os artistas tanto que é citado aqui que muitas muitas obras dessa natureza de cunho religioso né a fé religiosa produziu muitas obras quadros músicas poesias inspiradas nos valores religiosos ao passo que o materialismo certamente em nada pode inspirar inclusive diz aqui né que pode que a música moderna né ou seja assim entenda-se algumas músicas modernas destituídas desse sentimento de espiritualidade de moralidade naquela época vivia-se um intenso materialismo diz pode-se dizer que a música moderna faz muito barulho exige do executante uma grande agilidade dos dedos e da garganta uma verdadeira deslocação ela move as fibras do ouvido mas não as do coração esta tendência da arte para a materialidade perverteu o gosto do público cuja delicadeza do senso moral se acha embotado trazendo por hoje infelizmente é uma observação pessoal mas muitas músicas cujas letras realmente são muito tristes dentro dessa perspectiva espiritual dos valores morais ruídos barulhos que mais agitam a massa do que geram reflexão despertamento e vemos na literatura espírita que nas regiões nobres do mundo espiritual a música que é tocada que é a arte lá também são as músicas sublimes músicas clássicas músicas que promovem uma reflexão uma quietude interior uma paz e que somente estas músicas que realmente trabalham essas questões de espiritualidade de valores morais podem propiciar então vemos que a terra de uma maneira geral neste quesito caminhando para o mundo de regeneração ainda tem muito a melhorar no que diz respeito a arte de uma maneira geral Kardec traz aqui a instrução instruções dos espíritos são três comunicações que nós já vamos citar e ele encerra a revista com bibliografia ele cita aqui uma obra o espiritismo na bíblia então o autor aqui Henri Stec traz várias passagens da bíblia onde a ideia espírita está lá presente Kardec elogia porque o autor fez um estudo aprofundado sobre essa temática depois Kardec cita aqui um jornal de Lyon que continua com sucesso divulgando a doutrina espírita L'Espiritisme a Lyon e depois ele vai citar aqui também uma obra Des Destines de Lame onde inclusive o autor católico ele vai falar abertamente sobre a reencarnação por ser uma teoria mais racional livro publicado em 1845 mas essas três comunicações espirituais que falávamos que compõem porque é uma revista que vimos aqui muito rica com 14 artigos e itens vale a pena são comunicações longas que trazem temáticas variadas a primeira aqui regeneração dos povos do oriente Kardec recebe uma carta de um espírita lá da Síria uma carta muito interessante que desejava inclusive colaborar para a regeneração daquela localidade para que as ideias espíritas crescessem enfim porque esse missivista também estudou seriamente a doutrina espírita e pôs-se a combater muito dos preconceitos e valores equivocados vigentes naquela localidade e aí a comunicação vem e fala desta fermentação que agita a terra essas modificações mais globalizadas mais locais que estão acontecendo mas que tudo isso é muito gradativo sabemos que o progresso ele é gradativo e diz assim todos quantos desejam concorrer ao trabalho regenerador devem por antes de tudo preocupar-se com a natureza dos elementos sobre os aos quais lhes é possível agir e combinar sua ação em razão do caráter dos costumes das crenças da quem aquele querem transformar assim no oriente para atingir o objetivo que persegue na América e na Europa Ocidental todos os espíritos de Escol é necessário seguir uma marcha idêntica quanto ao conjunto mas essencialmente diferente nos detalhes então vejam só esta estratégia que a espiritualidade usa e está sugerindo o espírito fala o espírito de reforma sopra em toda a Ásia deixou na Síria da Pérsia em todas as regiões circunvizinhas heranças sangrentas a ideia nova germinou regada pelo sangue dos mártires não se instruiu o homem batendo de frente aos seus preconceitos mas os contornando modificando o mobiliário de seu espírito de maneira de maneira de tal modo graduada que ele chegue por si mesmo a renunciar os erros pelos quais antes ele teria sacrificado a vida então veja que os espíritos estão falando que os benfeitores usam de estratégias para que as ideias espíritas que refletem as leis divinas possam pouco a pouco estar presente nessas regiões diferenciadas da terra que tem como dizer que seus hábitos seus costumes por exemplo falando do oriente nós encontramos muito forte ali a poligamia a doutrina espírita nos ensina que a monogamia é uma alta conquista moral então se um missionário reencarna lá e de pronto bate de frente com esses valores milenarmente aceitos vai ser muito difícil então trabalha-se aos poucos como diz aqui modificando o mobiliário de seu espírito ou seja traz informações propicia outras reflexões a fim de que os habitantes daquela região pouco a pouco individualmente possam ir se desfazendo desses conceitos equivocados que fomentar o surgimento de muitas práticas de muitos hábitos a poligamia por exemplo muitos locais também no oriente os direitos da mulher estão desprezados há uma sociedade muitas vezes patriarcal a mulher é submissa então se a pessoa ali quer mudar aquele local e de cara de pronto bate com isso vai encontrar muita resistência então aqui o mesmo espírito que nós já citamos Clelido Plantier está sugerindo essa estratégia tem que se falar do bem tem que se semear a instrução diz ela aqui mas escolhendo melhor os meios os métodos a maneira pela qual isso é fomentado certamente os espíritos superiores que reencarnam nessas regiões eles trabalham dentro dessa metodologia dessa pedagogia sem pressa lançando sementes que ao longo do tempo vão produzir frutos depois tem uma comunicação sobre a melhor propaganda também é uma comunicação muito interessante onde fala-se aqui da propaganda da divulgação da doutrina espírita fala-se aqui que a parte moral da doutrina é mais fácil de conhecer para isto exige pouco esforço em compensação é mais difícil de praticar porque só o exemplo pode fazer bem compreendê-lo fareis compreender melhor uma virtude dando o exemplo do que a definindo a parte filosófica do espiritismo apresenta mais dificuldade a ser compreendida e por consequência requer mais esforço aí o espírito vai falar aqui que cabe explicações concisas bons exemplos o estudo do livro dos espíritos dos livros do médium para que mulher melhor se pudesse divulgar esta parte filosófica do espiritismo então vejamos aqui o espiritismo embora que fale de filosofia e moral nós poderíamos aqui falar do tríplice aspecto do espiritismo a parte científica e filosófica que é mais intelectual então exige mais esforço nesse sentido porque quando você vai e aqui a lição a comunicação acaba nas entrelinhas sugerindo a importância da qualificação daqueles que trabalham com a divulgação da doutrina espírita que devem se preparar adequadamente estudar com fidelidade em comprometimento fiel a codificação espírita podendo se valer a óbito das obras subsidiárias sérias aqui fala porque vai ter que preparar a aula nós não podemos chegar para um grupo de estudo dirigente para uma palestra e improvisar há que se construir o tema ou os temas escolher bons exemplos trazer conceitos fazer citações porque a parte filosófica ela apresenta essa maior dificuldade exige mais esforço há temas da doutrina que são complexos temas do dia a dia temas da vida temas de ciência na atualidade estudados à luz da doutrina espírita exigem muito preparo muita qualificação não é uma coisa tão simples em compensação como diz aqui a parte moral ela é mais simples no entendimento mas mais difícil de ser vivida nós devemos abordar aqueles que trabalham pela divulgação também falar da parte moral mas o melhor meio de divulgar a parte moral da doutrina como diz aqui é exemplificando-a achei bonita essa fala fareis compreender melhor a virtude dando exemplo do que a definindo então vejam que aí nós temos que tomar cuidado muitos espíritas que não gostam de estudar do esforço do pensar do refletir buscar obras complementar o assunto para entender às vezes acabam preferindo a moral embora não consigam ainda vivê-la mas preferem estudar porque é mais simples aí surge um fenômeno que é a questão do excesso de autoajuda no movimento espírita hoje onde autoajuda é importante trabalho e educação dos sentimentos nós estamos falando do excesso aí cuida-se em demasia em excesso da parte moral que é mais fácil de abordar mais fácil de entender e deixa em segundo plano a parte do estudo propriamente o estudo doutrinário a parte científica e filosófica da doutrina que é a parte religiosa mais difícil de viver você fala do amor fala do conceituar o perdão é fácil perdoar é difícil então temos que tomar cuidado claro que a partir da comunicação que nós entendemos que a importância de se dar ênfase aos dois pontos a esses dois pontos da doutrina esta parte filosófica científica e a parte moral não há como desconfigurar ou descaracterizar a doutrina ela tem que ser apresentada nesse sentido nesse tríplice aspecto e por fim a comunicação o verdadeiro recolhimento onde o espírito aqui vai destacar a dificuldade que nós temos de nos recolher intimamente de fazer silêncio interior ele diz aqui o vosso espírito a tagarela não observe e perturba neste instante por vossos pensamentos diversos o recolhimento dos espíritos que vos rodeiam aqui ele fala do recolhimento ele está falando mais da parte mediúnica quanta disciplina existe treino para esse silêncio às vezes por fora diz aqui a comunicação que diz ficaria envergonhado de ver que o vosso recolhimento que apenas qualifico de silêncio está muito longe de aproximar-se dos espíritos então veja só que eu qualifico de silêncio porque por fora está um silêncio uma quietude mas por dentro a mente agitada muitos pensamentos muitas ideias por falta de hábito nós temos que insistir há técnicas inclusive que nós buscamos da yoga mais de filmes não que nós tenhamos que dar estes cursos na casa espírita não é o papel do centro espírita mas nós podemos nos apoiar nestas técnicas a fim de melhor desenvolver o silêncio interior a meditação não é só para a reunião mediúnica esta mente tagarela este pensamento agitado esta inquietude porque nós estamos sem este hábito não é desta vida de múltiplas existências então quando a gente se propõe ao intercâmbio mediúnico temos dificuldade este silêncio interior e esta mente agitada vai dificultar a sintonia vai dificultar que possamos ser um bom intérprete se nós vamos orar a pessoas que tem dificuldade eu começo a orar o pensamento disperso eu não consigo nem concluir a oração falta de hábito insista treina orações menores treina a gente vai do menor para o maior do simples para o complexo ah não consigo fazer meditação porque começa a pensar nos desafios do dia nos compromissos nos problemas é treino não desista mas não adianta nós fingirmos um recolhimento aqui por fora uma aparência zen que ele falou qualifico de silêncio mas por dentro a mente agitada e pensamento aí não conseguimos orar não conseguimos meditar não conseguimos fazer a viagem interior não conseguimos instrumentalizar o autoconhecimento não conseguimos a quietude necessária para um intercâmbio mediúnico então o que o espírito está falando é das nossas dificuldades mas temos que treinar há técnicas que podem auxiliar respiração e vamos um minuto de silêncio depois passamos para três minutos cinco minutos e vamos treinando para ter este autocontrole da mente e a forma de dispensar de dispersar os pensamentos inoportunos para o momento com treino com persistência é possível problema que muitas vezes nós desistimos e continuamos dando vazão à mente inquieta que vai nos dificultar a oração a meditação o intercâmbio mediúnico e etc então é uma comunicação bem interessante para que a gente possa ler e refletir e se sentir estimulado a estes exercícios que fazem parte do nosso processo de espiritualização veja quantos temas que revista magnífica quantos aprendizados e da nossa parte fica a nossa gratidão ao nobre codificador